Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale, ele fala sobre investimento no tesouro direto e também nos cuidados que você deve ter ao resgatar o seu dinheiro. Olá amigos, às vezes me perguntam por que razão um título do tesouro direto. Prefixado, ou seja, a taxa de jura conhecida antecipadamente, por exemplo, 10,5% que rende a Selic hoje. E teoricamente esse título vai vencer daqui a dois anos, por exemplo, ele teria que se valorizar a cada dia até que se chegue ao final do período. É bom lembrar que esse 10,5% ao ano que ele está pagando só será pago no final, no dia que vencer o título. Se você precisar de recurso antes, ele vai ter que ser ajustado a preço de mercado. Então é possível que o dinheiro que você aplicou seja menor no dia que você for resgatar isso no mercado secundário. Isso está acontecendo exatamente nesse momento. Por quê? Porque cada vez que exista uma desconfiança de que o governo não vai cumprir o ajuste fiscal ou até mesmo essa questão do presidente Lula atacar o presidente do Banco Central, o que o mercado faz? O mercado começa a exigir uma taxa de juros maior do que a Selic ao comprar títulos do governo. E aí, se você tem um título de 10,5% e o mercado está exigindo 11%, é evidente que o seu título perde valor. O inverso é verdadeiro. Ou seja, se o governo está tranquilo do ponto de vista do pagamento da sua dívida, que não há nenhuma desconfiança sobre os rumos da economia brasileira, a taxa de juros que os investidores vão exigir do governo para comprar seus títulos é menor do que os seus 10,5%, que você já tem garantido. Isso quer dizer o quê? O título que você tem vai valorizar a preço de mercado. Então, essa equação, você tem que tomar cuidado no momento que você precisar do dinheiro antes do vencimento. Porque, como eu disse, até o vencimento, o governo garante, no caso do Tesouro Direto, o governo garante os 10,5%, independente se a Selic for 11% ou se ela for 9%. Então, agora, isso que nós estamos conversando é exclusivamente das pessoas que precisam do dinheiro antes do vencimento, que é o caso da grande maioria dos que aplicam o título do Tesouro. Então, cuidado. É bom olhar no resgate quanto que está valendo o seu título em relação ao mercado para ver se você não perde dinheiro nesse resgate. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã.